Obrigado pela presença, né, e como vocês sabem, a Secretaria Legislativa vai ter um processo de escolha da nova empresa diretora no dia 1º de fevereiro, entanto a escolha não é agora. Agora, o desfecho daquilo que foi colocado junto à bancada do PSDB, né, que o candidato da presidente seria o candidato do PSDB, o nome do PSDB, certo? E que esse nome seria escolhido dentro da bancada, né. E houve esse processo aí de decide, não decide, né, e eu atuei junto à bancada, o deputado Paulo Corrêa, mas aí tudo normal, né, tudo tranquilo, eu achei o processo natural, né. O governador sempre disse que não ia se interferir, assim, na questão da escolha do nome daquele que seria indicado pela bancada, né. De fato, não interferiu, mas permitiu que as pessoas ligadas a ele, fizessem essa interferência. Inclusive, eu já havia tido a afirmação de dois deputados da bancada, que estaria comigo na escolha, na escolha do nome. Com isso, então, teria maioria, que seria o deputado Guilherme Pio e o deputado Marçal, lá de Dourados. Estivemos, estivemos, eu, de Nibio, estivemos lá em Dourados, na sexta-feira, não, na semana retrasada, no dia sério, um mês, e lá ficou, na casa, na residência do Marçal, ficou acertado, definido, que os três caminhariam juntos. Os três, Fontevan, Filipe e Marçal. Tudo bem. Aí, começou, já existia um movimento pró do governo, que eu entendo que se é pessoa ligada ao governador, se é pessoa da estrita confiança do governador, que é o ser de Paulo, né? A estrita confiança, tá? E que estava agindo, já estava agindo em valor de Paulo Correia. Então, após essa reunião de terça-feira, de sexta-feira da semana retrasada, não me lembro a data somente para o dia, antes do dia da semana retrasada do mês, na segunda-feira, após essa sexta-feira da reunião, o segundo, o Marcel, o Marçal, me falou, que o Beto Pereira teria ligado a ele, que você poderia, adorados, falar com ele. Mas tudo bem, pode vir. Só que não comunicou que junto a ele, com ele, estaria Paulo Correia. Então, estou colocando nisso para que vocês vejam a afirmativa que eu estou fazendo, que é clara, é verdadeira. Eu sou um político já maduro, experiente, já foi o meu dono mandato, sou deputado desde a divisão do Estado. Conheço essa Assembleia como ninguém, portanto, eu fico preocupado, porque a Assembleia não pode ser uma pêndice de um executivo. E o senhor, o senhor Sérgio de Paula, que figurinha conhecida pelas boas ações que tem cometido, praticado no Estado, junto às prefeituras e outros setores, é o homem que comanda o processo de eleição da Assembleia, da mesa da Assembleia de Matos Monsun, agora para Begredo, que está no domando. Ele disse o seguinte, olha, este dia o nome é comigo. Este dia o nome é comigo, eu vou trabalhar e vou buscar onde eu preciso. Eu, eu, falando com o Sérgio de Paula. Iberto Pereira, como parceria com o Sérgio, que é o presidente do Partido. Vocês podem observar que tudo isso que eu estou dizendo está comprovado. A foto que saiu da reunião, quem estava na reunião, ele aparece na foto, na imprensa. O deputado do meu irmão não aparece, não aparece. Sérgio, Beto, Paulo, Marçal e Rinaldo. O Filipe não compareceu ao outro. Aí eu disse, não apareceu. Marçal, eu disse ao Marçal, eu sou o homem que eu sempre cumpri com a minha palavra. Eu sempre respeitei o que eu assumo. Tem pessoas que não pensam dessa maneira e não agem dessa maneira. Tudo bem. Agora, aqui o objetivo é o seguinte, é colocar o seguinte. A eleição, a eleição, não quem foi indicado. Três deputados, sozinhos, podem decidir por vinte e quatro. Porque só foram três. Quem vai decidir são os vinte e quatro, vinte e quatro deputados. Então, a eleição não está escolhida, o presidente não está escolhido. Ninguém pode afirmar que vai ser Paulo Corrêa. Pode ser qualquer ponto. E eu quero aqui me colocar à disposição dos colegas da Segreia, dos deputados, em especial aqueles que estão chegando, que não conhecem a casa, e não sabem qual que é o funcionamento da casa, como que isso aqui caminha. Eu quero me colocar à disposição dos todos, dos naturais e dos novos que estão chegando. Para, se quiserem, formar uma chapa. Uma chapa de oposição. Uma chapa de oposição, de oposição, aquela que está sendo organizada pelo... Pelo Sérgio Paulo, de Beto Pereira, consequentemente pelo governo. Por isso, falam em nome do governo. Por isso, falam em nome do governo. Eu sempre tive, eu sou um deputado aqui nesta casa, que sempre teve posicionamentos claros, sempre claros, transparentes, sempre transparentes. E por essa razão, talvez até hoje, eu nunca tenha ocupado o cargo de direção da mesa diretora da casa. Talvez por isso. Porque, às vezes, a gente não entra em certas situações que a mim não interessa. Então, eu quero aqui dizer que continuo candidato. Se o deputado entender que não deva ser o meu nome, eu estou pronto para compor com outro nome também, que não seja do Paulo Correia. Estou pronto para compor. Isto, ou seja, pode observar a independência que eu tenho. Eu não sou daquela vaquinha de presente que só diz amém. Não sou. Nunca cujo. Por isso, muitas vezes, as pessoas não entendem o governo deputado. O deputado, o deputado, pelas minhas ações, pelas minhas reações, porque eu sou do correto. Por essa razão, eu estou disposto a participar, vou participar da eleição da mesa. A eleição, volto a reafirmar, o próprio governador já disse, o indicado não significa que vai ser o presidente. O próprio governador já disse isso. E é uma realidade, eu não disse nada de inverdade. Não é isso? Então, é essa a notícia que eu queria dar a vocês. a diferença, eu acho que vocês merecem esse respeito. Estavam esse período todo esperando o posicionamento. E saiu ontem à tarde esse posicionamento, que foi dado não pelos de pavancada, mas pelo partido e pelos assessores direto do governador. Presidente do partido e pelo assessor direto do governador, que eu serve de pauta, é o homem que faz e acontece no governo. Não estou deixando, só vou atuar, como sempre atuei, dentro de acordo com a minha consciência. Não vou atuar. Se acharem que o deputado Levan não serve para ser na base, ótimo. O meu posicionamento é um posicionamento de independência diante dos fatos e da forma com que eu fui tratado. Eu acho que o mínimo que eu merecia, por parte daqueles que eu apoiei, que eu ajudei, o mínimo que eu poderia esperar é respeito, e que não teve com o deputado. Fabiano, a hora da TV Morena, deputado, o senhor falou aí desse posicionamento, e ontem o PSDB se manifestou falando que houve consenso na reunião. Não existe consenso. Não houve consenso, é verdade. Porque a maneira que foi conduzida não é uma forma de que se busca consenso. Não foi para buscar consenso. Foi para escolher o nome do Paulo Moreira. O senhor, numa situação extrema de insatisfação, o senhor deixaria o PSDB? Não, vou deixar o PSDB. Vocês não me quiserem, é diferente. Eu, eu entrei, olha, eu já atuei 35 anos no MDB e PMDB. Atuei alguns anos, não me recordo, no PDT. Estou no PSDB, desde que deixei o PDT. E não pretendo sair. Não pretendo, honestamente. Agora, uma coisa eu exijo respeito para a minha pessoa. Isso eu exijo respeito. E outra, tenho sempre respeito com as pessoas, sempre fui parceiro. Eu sou um deputado. Estou indo para o meu dono do mandato. Não sou deputado que cheguei no partido agora em abril, na janela, e ingressei no PSDB. Não ingressei agora em abril, deste ano, no PSDB. Eu não apoiei candidatos outros na eleição passada, na eleição do governador, no primeiro turno. Eu apoiei o Reinaldo. Eu apoiei o PSDB. Então, veja a minha fidelidade ao partido, respondendo a sua pergunta. Agora, eu não posso aceitar certas situações. E eu acho que ninguém aceitaria, quer dizer, em sã consciência. Deputado, Marcos Campos Brantinhos. O senhor pretende marcar alguma reunião, conversar com o governador sobre o assunto? Eu já estive no clube, logo depois, ontem, eu estive no governador, transmiti ele a minha insatisfação, transmiti pessoalmente ao governador. Tanto é verdade que eu não faço nada às escondidas. Eu saí lá do diretório e fui direto na governadoria. Então, veja a minha seriedade, a seriedade das minhas ações. Tenho a humildade, bastante, se dissessem para mim, no momento em que eu cheguei no governador e disse, olha, eu pretendo escutar a eleição da mesa. O outro chegaram também, e tivessem dito ao deputado do governador, olha, você vai me desculpar, mas eu gostaria que, não você, mas o outro e tal, mas que jogasse aberto comigo. Não mandasse eu fazer trabalho e jogar o pessoal do governo e fazer o trabalho contrário. Eu teria, numa boa, entendido. Agora, a forma que foi, não dá para entender. O senhor já estava conversando já com o pré-candidato, com os outros deputados, eleitos? Com todos, eu pude conversar com o pré-candidato à presidência. Dentro e fora do PSDB? Dentro e fora. Já tinha apoio, já contabilizado apoio? Primeiro apoio, apoio teria, se o meu nome fosse consenso, dentro da bancada, certo? Eu teria o apoio dos colegas, o suficiente para me eleger presidente, certo? Isso foi feito, tanto no PSDB. Agora, tudo dependeria da definição dentro do partido. Então, eu atuei dentro da bancada, mais dentro da bancada, mas sempre conversando com os colegas. O senhor acha que, com o PSDB, com a bancada, nesse momento, dividida, né? O PSDB perde a força um pouco na eleição da mesa? Eu não tenho a menor dúvida que não vai ser aquela eleição que poderia ser. Não vai ser. Porque abre espaço para que outros colegas, que também gostariam de participar da mesa, onde haverá duas possibilidades chapas, evidentemente que a possibilidade aumenta para os deputados. As oportunidades vão aumentar. E quero dizer mais, estou me colocando como candidato, mas de um entendimento com os deputados, com os seus colegas, se tiver que eu retirar, vou retirar e apoiar quem a maioria quiser. Veja, eu não estou aqui querendo ser presidente por ser presidente. Eu só acho que a Assembleia tem que, não pode ser dirigida por quem está lá fora, decidindo os rumbos da casa, querendo decidir os rumbos da casa, o que os deputados devem fazer aqui. O que está também parece uma questão, uma atitude isolada nesse processo, que o mesmo diretor, o senhor pretende levar essa posição combativa ao longo dos quatro anos contra posições do governo dentro da Assembleia? Ou o que estiver errado com relação à Assembleia, eu vou ter um posicionamento meu, dos quatro anos, durante o meu mandato. Eu vou ser, não vou ser adversário, mas vou ter minhas posições claras. Não só com relação à Assembleia, inclusive até com relação a matérias e tudo isso aí, a gente vai sempre avaliar e vou continuar avaliando, quer dizer, os prós e contras em cada projeto. E aí E aí